olá meus amigos e minhas amigas forte abraço a todos vocês gente aqui a gente já colocou a primeira fileira tá em outro vídeo a gente definiu tudo legal e aqui gente a gente vai começar a pôr os combos eu não vou fazer nenhum recorte nesse vídeo vou pôr só as partes central e o recorte é deixe pro outro dia aqui no final a gente colocou aqui o último recorte colocamos fazendo todinha essas essa fileira aqui no corredor as é porque você começou do corredor olha eu só eu gosto de começar assim é um pouco mais difícil quando você começa do corredor que você tem que ir fechando todinha a parede certo até chegar lá mas a minha intenção é só a minha atenção é essa aqui ó quando chegar aqui na porta que abrir que a gente olhar a gente vai ver o piso certinho sem recorte aqui eu vou começar com a tela da parede é que eu tirei uma para passagem aqui para não ficar passando por cima né restante de massa no final que eu vou lá por último eu vou vir fazendo o fechamento lá dos cômodos para cá gente tá bom olha colocamos tudo na primeira fileira essa aqui deu um pouco de trabalho porque é muito longa certo mas a gente conseguiu fazer bonitinho então agora vamos trabalhar pegar para fechar esse condo aqui tá bom lá na frente espero que vocês gostem do vídeo se gostar gente não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho e também deixar o like tá bom vamos começar o piso e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto